Já tá na tela aqui o próximo assunto, porque o Vasco que enfrentou o São Paulo no Morumbi tomou de 2x0, e aí a torcida do Vasco ficou puta com o Castan. E aí a manchete tá aqui, São Paulo e Vasco, torcedores se irritam com a atuação de dentro do Castan. Se aposenta. Muitas mensagens aqui da galera, ó, sobre o Castan. E aí é o seguinte, cara, eu vou falar aqui porque, caralho, eu tô falando esse mesmo assunto há cinco dias, cara. Meu irmão, assim, é inacreditável, o Vasco, ele tá numa situação de merda, mas, cara, o Castan, ele não vai sair do time do Vasco, tá ligado? Ele vai ser titular, ele é o capitão, ele aparentemente tem um poder grande e forte no vestiário, ele foi, porra, feito de gato e sapato pelo Rigoni, que é muito mais rápido que ele, é ambidestro, né? Tirou ele pra merda em diversos momentos. Mas, assim, o ponto que eu tenho falado é o seguinte, o Vasco não compete com o São Paulo, tá ligado? Não compete. É isso. Ponto. Hoje o Vasco e o São Paulo não conversam mais, tá ligado? Não conversam. Pro Vasco voltar a competir a nível de Série A, o Vasco tem que passar pela Série B, que é onde ele tá agora. Tem que se reestruturar, tem que pagar dívida, porque se for, se continuar da forma que tá, irmão, não tem o que fazer, tá ligado? Ah, e o Castan, se aposenta o Castan. Aí vai ser o Castan e o Hernando. Aí o Hernando vai ser o titular, é isso? O Hernando é melhor que o Castan. O Castan, ele falhou, 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 ele continua sendo o melhor zagueiro da dupla, pô. Isso que é o mais grave, né? Esse que é o problema, tá ligado? Tipo assim, ele é o melhor zagueiro da... Ele não tá desgastado com a torcida também? Tá, tá desgastado. Além do que ele... Tem algumas polêmicas, eu não lembro como foi. Mas tem alguém? Ah, teve uma parada da aceitação, mano. Cara, é porque o torcedor do Vasco, ele não caiu na... Volto a repetir. Caralho, falei essa frase muito. Então, mas é a parada da aceitação, o torcedor não aceita, tá ligado? É, não, mas é porque ele vai aceitando na realidade, tá ligado? Eu falei, cara, eu falei isso no Diplaca e aí eu discuti com o Ricardinho sobre esse tema. Eu falei que o Vasco... O Ricardinho gosta muito, né? Gosta. Eu falei que o Vasco não deveria colocar a Copa do Brasil como uma competição... É... Que ele tem chance de ganhar, tá ligado? E tratar publicamente assim. Porque ele gera no torcedor uma expectativa que a realidade não acompanha, cara. A gente sabe que é futebol. A gente sabe que, pô, pode acontecer pra caralho. Futebol é maravilhoso. Pô, é por isso que a gente ama. Pô, já teve uma porrada de... De zebra e de time mais fraco ganhando. Mas hoje é muito mais difícil, cara. Hoje é muito mais difícil, tá ligado? Então, tipo assim... O Vasco foi lá no Morumbi, tomou um choquezinho de realidade, um 2x0. Acho que o Vasco não se portou mal, tá ligado? Acho que começou bem o segundo tempo. É, o segundo tempo foi bem, pô. Tentou atacar o São Paulo. Mas a grande realidade é que o Vasco, caralho, não compete com o São Paulo hoje, ponto. E o Castan... Mas é foda explicar essa porra pro torcedor, né? Torcedor que tá puto com o Castan. Fala assim, ó, meu camarada. Seguinte. Vamos tomar baile do São Paulo. Não tem o que fazer, irmão. Não tem o que fazer. O Castan vai passar mal com o Rigoni. Não tem o que fazer. Cara, porque, por exemplo, o Lisca doido nunca vai chegar... O Lisca nunca vai chegar na coletiva e falar assim... Porra. Rapaziada, tem o São Paulo na Copa do Brasil. A gente vai jogar. Só que é muito difícil. O São Paulo é um clube de Série A. O São Paulo tá na Libertadores. O São Paulo tá mal no Brasileiro. Mas, pô, tem um elenco muito bom, muita qualidade. Provavelmente vai sair dessa situação. É o atual campeão paulista. A gente vai jogar como o Vasco. A gente vai tentar dar o nosso melhor. Mas a gente sabe que é muito difícil. O Vasco está passando por um processo de reestruturação. E o nosso foco é a Série B. A gente tem que ganhar a Série B. A gente tem que subir. Tá ligado? Ponto. Ponto. Ele pode falar isso. Então, mas aí... Tem que ver se, de fato, existe esse discurso. Entendeu? Não, então. Não existe. Não existe. Então, o que muito acontece é um técnico que chega e não entende a realidade do clube. Que quer chegar e fazer o... Não tô falando que é o caso do Lisca, tá? Só estou falando que isso acontece e isso gera essa irritação do torcedor. O Lisca nunca vai falar... O Lisca nunca vai entregar os pontos, eu acho, assim. De falar... Ah, não. De fato, a gente não vai competir. Vamos chegar lá pra empatar. Pra perder de 1 a 0. Ele não vai falar isso, entendeu? Ele não vai. E, pô, ano passado ele fez uma puta Copa do Brasil com a América. Foi até a semifinal. Só que ele tava desde o início da América, tá ligado? Ele fez um trabalho com a América. Ele não chegou pra apagar incêndio. No Vasco ele chegou com uma pressão fodida. Tá ligado? O Vasco tá virando o primeiro turno. Não entrou uma vez no G4. Então, assim, a galera falando... Porra, não. Porque o Lisca, ele chegou na semifinal com a América. Mas ele fez um trabalho com a América longo, pô. Ele chegou no Vasco agora, pô. Ele treinou dois dias. Meteu 4-1 no Guarani. Não treinou. Treinou no dia seguinte. Viajou pra São Paulo pra jogar com o São Paulo. Tá ligado? Então, tipo assim... É uma... É uma... Assim, é uma doideira. Ele falou isso na coletiva ontem. O Vasco voltou a tomar um gol de bola parada, né? Eu já perdi as contas de quantos gols de bola parada o Vasco levou. Aí ele falou... A gente tá tentando melhorar esse negócio da bola parada... Muito mais na teoria do que na prática. Pô, mas aí é foda, cara. Só na teoria não adianta, porra. Ele vai virar pro Castanho e falar assim... Castanho, quando você ver a bola aqui... Você vem correndo o primeiro pau e cabeceia, tá bom? Aí o Castanho vai falar... Tá bom. Aí chega na hora do jogo e o Castanho come bola, porra. Ele não consegue treinar, porra. Ele não consegue treinar com os caras. Ele não consegue botar os caras no campo e treinar. Porra, como é que você vai treinar na teoria um time... Que tá fazendo merda em um fundamento desde o início do ano? Você tem um time que há sete meses tá errando a mesma merda. E aí você, em dez dias de trabalho... Na teoria, você vai ensinar pros caras. Vai ensinar o quê, tá ligado? Moleque, na teoria me pega um pouco, viu? Ele falou isso na coletiva. Na teoria. Ele vai pegar um papel e vai ficar escrevendo isso num avião, tá ligado? Imagina, o Vasco indo pro Morumbi, no ônibus e fala... Castanho, lembra o que eu te falei, tá? Tu anotou? Tu anotou o que eu te falei? Tu pula e cabeceia a bola. Antes do atacante do cara cabecear. Na teoria, temos que fazer mais gols com o São Paulo. Tá ligado. Se eles fazem um, a gente faz dois e assim por diante. É foda, mas não tem... Cara, mas dá pra ver, pelo menos, que o Vasco melhorou pra caralho. Acho que a Copa do Brasil pro Vasco, moleque... Tipo assim, não... Era um bônus que, pô, se conseguisse passar, lindo, maravilhoso... Sim, exato. Tem que subir, ponto, irmão. Não tem como, não tem como, assim. É um negócio que é necessário pra existência, pro futuro do clube. Então é... Tem que subir e eu acho que... Tá encaminhado, viu? Acho que a grande parada do Vasco foi pegar o Linsca, mano. Depois disso aí... Depois, na verdade... Mas sabe qual é a parada, cara? Tem torcedor do Vasco. Depois eu venho mais jucando isso aí, é... Eu sei que é difícil. Cara, é difícil pra caralho. Botafogo só a mesma coisa. Tem uma pressão descomunal pro time que tem, pô. E é isso. O vagabundo não consegue aceitar aqui, meu irmão. Tá vendo esse lateral esquerdo horroroso aí? É ele aí que tem mesmo. Já era. Tá ligado esse meio campo merda? É ele que tem. Esse atacante que não faz gol? É só ele que tem mesmo. Só que o... Sabe? É uma pressão que... Não faz juiz ao time, pô. Caralho. Mandaram um vídeo aqui. Eu não posso postar o vídeo. Que inacreditável. Vê no grupo aí, certezas. Nossa, não pode nem falar o que que é, mano. Não consigo ouvir com áudio. Vou botar aqui no grupo. Caralho. Pô, tá vendo? Gerei curiosidade na galera. E ninguém pode saber. Não, é fake, pô. É fake não? Não sei, pô. Mas enfim. Inacreditável. Comigo também. Eu botei no grupo lá. Mas enfim. O fato é o seguinte. Deixa o Castanho lá. Não deixa ele se aposentar agora não. Porque infelizmente, ou felizmente, ou para o Vasco cair na realidade, ele é muito importante para o Vasco. Ponto. Ah, mas o Vasco é ruim. Sim, isso diz muitos também sobre a situação, mas não tem muito o que fazer. O que mais tem aqui no roteiro, hein? O que que tem mais aqui nesse roteiro? Pô, colocaram o Albinão. Era igualzinho. É igualzinho o Albinão. Do Código da Vinte. Olha aí no grupo. Olha aí no grupo. O Albinão. Pô, idêntico. Eu nunca vi esse filme, cara. Eu já vi esse filme, mas eu não lembrava, não. Esse cara aqui tava batendo na tua porta. Que que é isso, esse vídeo aí? Pô, aí o nego tá ficando louco, velho. Caraca, velho. Enfim. Bom.